Atrasou, 3 minutos. Só para a galera entender, o Brunão tinha uma gravação na sexta-feira, e era a gravação dele com o Leandro, para você ver o tanto de moral que o Leandro está. Leandro ficou aqui esperando das 2 da tarde até as 6, e o Brunão não chegou. Aí eu falei, não, o Bruno deve ter uma desculpa, algo aconteceu sério com ele. Caralho, mano, papo reto! Não lembrava dessa gravação de hoje. Põe fé, mano. Poxa, eu fiquei dormindo a tarde toda. Tarde toda. Tudei duas horas. Acordei agora. Acordei 6 horas aí. Tenho trabalhado aqui e só fiquei pingado a manhã inteira. Não lembrava dessa gravação, mandou mensagem para o Leandro, caralho. Esse foi o áudio que ele mandou para o Braguinha. Está cheio de moral o Leandro Braguinha. Aí hoje a gente marcou. Hoje ele chegou 4 minutos. Não, 4 está bom. 4 está bom. Você vai fazer treino hoje? Por mim? Vai ser ombro? Ombro? Ninguém me falou o que seria. Você me mandou? Você me mandou? Quem não tem moral é você. Porque eu já estava vendo aí. Ombro duas horas. Você mandou para mim? Lógico que mandei. Acha essa mensagem. Acha. Não. Acha essa mensagem. Acha. Acha a mensagem. Acha a mensagem. Mostra para mim. Mostra para mim que você está certo. Acha. Não tem. O que está escrito aqui? Olha aí. Mano, eu só falo. Só falta contar a minha vida. Tá ligado? Estou errado. Tem treino de ombro hoje. As duas horas. Está correto. Ele passou 5 minutos já. Libera para ele aí. Diário eu pago. Pode liberar para ele. Diário dele eu pago. Tranquilo. Se liga. Tu tem isso aqui? É. Fácil. Cadastrado. Ritão. Só vem se deixar. Não é? E aí? Só o filé? Se liga. Se liga isso aqui. Ela está apertadinha. Acolchadinha na minha cabeça. Olha aí. Chegada frouxa. Aí ele não entra assim não. Eu botei ele de lado. Se eu botar assim ele não entra doido. Papo reto. Assim eu nem entro. Tem que botar assim. É muito sério. É muito sério. A minha cabeça é toda grande. Isso aqui era do negra que dormiu lá em casa. O que? Você está com uma lei de homem? É do negra. É do negra. Eu falei. Isso aqui é do André. Eu falei que... Ah, ele. Sai pra lá. Já buru. Caraca. Toma. Toma. Acertei. Acertou mesmo. Ei. O negão está chato. Porra. Por semana. 10 graminha. É homem do Cabo Verde. 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 É homem. Meta ele. 15. É homem do Cabo Verde. Não vai. O Maluco, mano. Cara... Como é que é essa? Vou roubar. Pode? Não. Sem roubar. Direitinho. Não. Não, direitinho. Não, sem roubar, direitinho. Não, você pode... Não, o problema é tudo você colocar. Não, não, não. Não consigo. Vai, vai. Não, eu não dei 200KM à toa, não, mano. Faz mais é se precisar aumentar outro. Aumentar 30KM de uma série pra outra? O cara se machuca é culpa minha ainda. Exatamente. Bora, mano! Exatamente, se eu se machucar... É! Pode deixar. Ah, tá fácil, moleque. Vamos pegar o metabinho na próxima. Vou encapetar bem aqui agora. Calma aí. O jogador reza bem aqui. Pode deixar. Estou sozinho. Estou aqui embaixo. Bora, bota os gorros. Seis. Mano, esse gorro eu vou te falar. Yeah! Bora! Diminuiu, né? Caralho, a idade chega pro gordo é foda, né? Passando... Mas também está deixando assustudo nos meninos. Passando esperma na barba? Vamos? Vai! Vamos! Vai, vai, vai! Bora, dono. Não, hoje eu sou prudente. Caralho, eu mesmo. Não, hoje eu sou prudente. Não, hoje eu sou prudente. Eu quero uma resposta, eu sou sincera. Vendo o meu físico e as possibilidades de show. Qual você acha que a gente vai? Com chance de levar tudo? Estou esperando responder. Já me soltei logo assim. Então já veio pra gente já... Já falei pra ele, não quero ir pra passear não. Vou passear o ano que vem. Aí deixei lá. Vamos ver. Esse ano... Esse ano tá bem... O calendário tá bem difícil. Ano passado teve três competições aqui no Brasil que davam classificação pro Olimpa. Esse ano só teve uma. E agora os shows são todos difíceis. É. Bora, fácil. Fácil. Manteiga. Manteiga. Fácil. Vai. Promou. É. Suave. Mano. Que isso, né? Satanás virado um capeta aqui. Vocês que salgam. Fala, mano. O que você acha? Quer fazer mais uma mais pesada? Bora. Ou mais uma mais pesada, ou a gente tira carga e faz uma com mais repetições. O que você acha? Não. Você se manda. Vocês são o meu coach. O que você acha? Claro. Você tem que falar o quanto que ficou de carga pra você. Não. Ficou... Eu fiz seis repetição. Eu fiz oito. Eu fiz oito. Mas eu fiz com menos carga, né? Se vocês subirem eu subo também. Se vocês abaixarem eu baixa também. Agora eu faço o vídeo. Mano, esse cara tá... Tem gente que não faz nem engaixamento. Não. Eu acho legal a gente até mostrar. Porque assim... Você tá vendo que o nível do off dos caras aqui no Brasil... Treino muito pesado. Chegando num nível muito a mais, né? Não. Os caras treinam pesado. Os caras tão grandes. Antigamente, você via um cara de cento... Era... Difícil você ver um cara de cento e vinte quilos aqui no Brasil. Agora a gente tem vários com cento e quarenta quilos. É. Então a régua... A régua subiu muito. A régua subiu muito. E os caras treinando pesado também. Só que assim... A gente faz a resenha. A gente brinca tudo. É, mas... Mas... A gente tá sentindo a carga. Você não faz isso em casa não, mano. Não dá pra ficar brincando. Tem que entrar debaixo do peso sério. Porque senão se machuca. Na última você fez fácil. Não. O mínimo é assim. Corrindo. Agora. Bora. É o banheiro. Viu? Viu? Ei. Nada. Eita. Eita. Bora. Eita. Bora! Sigo. Peguei? Bora! Melhor que o outro. Vamos lá! Vai! Mais peso e melhor que a outra. Antes de ser pai do Arthur. Antes de ser pai do Arthur. Donário, você já levou o Arthur pra ver você treinando? Não, ainda não. Mas já já tá na hora, né? Já na hora já. Mas eu treino com ele em casa, eu já pego ele de ponta cabeça e faço ele já andar com a mãozinha assim. Só de mão. Carrinho de mão. O moleque tá ficando ligeiro. Ele vai encontrar com o filho do Bruno, a gente vai deixar ele sair no soco cinco minutos sem perder a amizade. É isso. Só as brincadeiras. A brincadeira é boa. É assim, mano. Vai ver se tu não vai ficar ligeiro. Sem chorar. Não chora não. Não chora não. Ele tá chorando isso. Arthur, que tu tá chorando? Bora? Vai. Esse mais, tô aqui com você. Aí. Pode ir que eu tire de baixo. Pode ir que eu tire de baixo, ó. Aí. Aí. É. Vai. É. Boa. Mais uma, mais uma. Boa. Ótimo. Nossa, eu ia cagar na calça. Uh. Quase cagando na calça. Tá bom. 10 quilos a menos que os caras. Justo. 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 Oxi. Pesando 25 quilos. 25 quilos a menos. Quase cagando 40. Eu te compro. Vou botar. Você não tem aquelas mãozinhas que você pega assim pra coçar as costas em casa? A minha é assim, ó. Leandro fez 7, no mínimo 7, você tem que fazer. No mínimo. No mínimo. Bora. Vai. Bora. Fácil. É. Fácil. Vamos, Brunão. Vai. Mais. Vai, irmão. Vamos. Vamos. Vai. Vamos. 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 Mais 4. Vai. Vai em cima. Vai. Vai. Última. Vai. Vai. Desce o ave. Ah. Ah, que delícia. Você ouviu? Ah, que doido. Meu cachorrinho. Qual é o cachorrinho Lando? Nossa, Lando e volta demais. Meu Deus do céu. Tem um cu. Ah, que delícia. Ah. 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 Quanto tu acha que eu estou de braço? Tu acha que eu tenho quanto? Eu de braço, a gente de braço uns 30. Você tem mais? Você falou que você ia medir? Você falou 56? Baixo do braço. Tu acha que vem? Só porque eu fiz, eu queria dar conta da foto. Isso aí. Vai! Vai! Caiu o braço. Isso aqui é treino do Rude Boy não! Meia boca não! Que é porrada! Vai! Vai! Vai agora! Vai agora! Vai agora! Bora! Mais 12. Vai dar corte. Leandro Pérez, Bruno e Donaire. Fazer com 800kg no speed. Vai dar corte. E o estourado do radiador aqui? Caralho mano, o gordão está explodindo a pressão dele. Tem que completar a água. O radiador dele está vazando. Está judiado, né? O ricorce é o zólo, está ligado? Embora ele soltar na manguela. Vamos lá. Vamos lá. Nossa! Aus... Uh! 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 E aí, eu? Eu já? Nossa, o fio! O fio do Davi mesmo! Ele está encarnado no meu gelo! Ah, vai! Fácil! Vai! 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 Falou! Agora pegou um pouco! Puta que pariu! Nossa! Nossa senhora! Esse fio está muito louco! Vai! Tô ligado, ele guardou a força do Smith pra cá! Papo reto! Ele guardou o ouro, né? Esse safado! Vai! 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 Vamos! Vai! 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 Vai pra frente um pouco, irmão! Faz o que você faz! Vai pra frente um pouco! Aí! É melhor sim! Principalmente porque esse cara está de baixo! Entendeu? Apenas um pouquinho pra cá Aí, ó A cirurgia ficou boa Então é isso que eu falo agora Isso aí Pisa na perna direita Aí Você é louco Eita, o momento dele, caralho Quebrou tudo agora o prante Ou tirou ou colocou no lugar Não fez agora, dá pra botar o final 1 Boa É bonita pra córdia Ótimo Acho que é o off mais pesado do seu De longe, né Você não tinha feito um trabalho de off O Bruno era um cara que No off, ele meio que descansava Tirava tudo E dava uma relaxada E depois No pré-conte, acho que ele fazia todo o trabalho E dessa vez Ele já tá fazendo um off Bem trabalhado, bem calculado Divisão de treino Certinha E o físico evoluiu bem Isso resultou bastante Densidade, né Trouxe uma evolução diferente E acredito que na hora que você Conforme você for limpando Você não vai perder tanto volume Porque dá pra ver que Seu percentual de gordura não tá tão alto Você tá denso Manteve Mais músculo tá sinistro Mais músculo tá sinistro Vou parar de fazer esse Não, os dois Faça esse Você faz esse que tá bonito Mostra a sua linha E depois você faz esse que vai acabar Entendeu? Eu posava antes Tudo que eu ia posar Fazia isso aqui Assim ficou melhor Com os dois assim E mais volume Pra suas pernas Sempre com o Valdo Que a perna dele Ganhou um pouco mais de largura É, ele melhorou Os adutor dele também Então isso deu um aspecto De volume Pra coxa dele maior Você continuar trabalhando Conforme for Cortando as pernas Vai dar um aspecto maior ainda A pose de lado O femoral dele ainda Precisa melhorar um pouco Mas já melhorou bastante Em relação ao que tava Quando você dá uma baixada Encosta Fica melhor Entendeu? E como você é alto Você pode Você pode abaixar O peito tá Tá Deu pra ver No mais musculoso O peitor altado Mano, sinistro Tá encostando no No queixo Quando eu tô em off Ah, falta peito Mas quando eu fico pronto O bagulho fica bom pra caralho Fica cheio Ficando fibrado O que importa É você no palco Então o off Não importa nada O que importa O atleta trabalha Pra mostrar Evolução no palco Tudo isso que a gente Vem e fala aqui É tentando prever O que ele vai conseguir Mostrar no palco Entendeu? Tentando controlar Essas variáveis Que pode ter no off Passar o feedback Pra ele Pra ele passar Pro milhos E daí eles vão Traçando a estratégia É O que que vocês Tão pensando De competição Esse ano Eu falei pra galera Que esse ano Tá bem mais difícil O calendário Tem muito menos show Que ano passado Acredito Pra diminuir A quantidade de atleta Que teve no palco Do Olympia Principalmente na categoria Open Eu assisti O Olympia Logo depois Eu assisti o Arnold O Arnold é muito menos Desgastante Pra quem tá assistindo Também Acredito pra quem tá Julgando Porque tem Muito menos pessoas Entendeu? Muito menos atletas E daí o nível Fica mais alto O que que você tá pensando Mais ou menos? Fazer mais um pouco De off A gente tem mais esse mês De off É o que eu conversei com ele Pra depois a gente entrar em contest A gente vai entrar em contest Na primeira semana de junho E a gente vai escolher Essa semana aí do show A gente tava conversando Até no particular E você Então tô esperando Até a resposta Mandei o dia cedo pra ele Pra ver o que que ele vai Mandei a lista de todos os shows O que que ele pensa Vendo o meu físico hoje E a probabilidade De a gente levar um show Ele é profissional Eu tô esperando a resposta Ele dando O aval A gente já vai pra cima E a gente anuncia pra galera Foi pegado O que eu acredito Que ali no final de agosto Em diante Eu vou tá bem pronto Doze semanas Acho que doze semanas É o suficiente Normalmente que eu fazia Já fiz de dezoito Vinte semanas Só que esse mano Fode a minha cabeça Uma quantidade de tempo De pré-conta De vinte semanas Eu prefiro entrar De cabeça mesmo Encarnado Pra doze semanas Pra tipo assim Fechar o tempo E vai ser só aquilo ali Acho que é suficiente Pra um atleta Que vem numa condição De pele boa Entendeu? Pra um off Agora se o cara tá muito largado Eu não tem como fazer em doze Mas a minha condição Eu vejo que eu consigo Chegar pronto Com doze semanas Três meses Eu acho que sim Nesse off Que você tá fazendo Você faz refeição livre Quantas vezes na semana? Três, quatro meses na semana Se eu não fizer Meu peso despenca Como que você tá Você vê Diferente do Leandro Do Leandro A gente tem que fazer menos O peso dele O peso dele sobe Sobe bem rápido Com a refeição livre Bem rápido Então eu prefiro fazer ele comer mais Mais limpo Porque ele consegue Comer bastante limpo E daí eu não preciso apertar Depois tanto a dieta Ele consegue secar Comendo bastante Por exemplo Se você fizer dois, três dias Do protocolo dele No quarto não fizer limpo Sujo Ou no terceiro não fizer sujo Meu peso começa a cair Comendo a mesma quantidade de comida Do Leandro Às vezes eu dou uma limpada E subo a quantidade de comida Ele sobe o peso Essa última manutenção de dieta Subiu um pouco Subiu um pouco o peso Por mais que baixou um pouco A comida Subiu um pouco o peso Então é questão de detalhe A gente tava conversando Com o Leandro Com o Boff Com o Bruno E a gente tentar Casar um calendário Que como não tem competição Aqui no Brasil Que eles não se enfrentem Pra que nosso time Exato Pro nosso time ter Se eu coloco eles Pra se enfrentarem Eu tô dividindo forças Então a gente vai escolher Um calendário Que fique bom pro Bruno Bom pro Leandro Bom pro Boff A gente tá conversando Todos juntos aí E todos eles vão competir fora E vão tentar Essa vaga fora Então Todos estão mais pesados Todos estão melhores O Bruno e o Leandro Competiram ano passado Você não competiu ano passado Na Expo Na Expo Depois na Orelhão O que você não competiu Ambos vão conseguir trazer Evolução pro palco Só pelo que eu tô vendo Aqui e continuar trabalhando Depois a gente pode A gente pode juntar um vídeo Ou a gente faz esse formato De podcast Ou de treino Mostrando as diferenças De preparação Do Leandro Do Bruno E do Boff Eles tem ali próximo Mesmo peso Diferença de pouca coisa E estão no alto nível Então pra vocês verem A diferença de preparação Acho que é legal O que você achou Do Bruno Sinceramente Eu achei que Em questão da densidade Principalmente Melhorou muito Os cortes Por mais que Assim Oscila 140 138 140 140 Às vezes teve um estresse No dia No outro dia cai com 136 De noite já despencou Passou o dia com menos Já caiu Mas você vê que isso Essa oscilação Essa margem Mesmo pra menos Não alterou em nada Pelo contrário Deixou ele muito mais denso Com os cortes Muito mais fundo As pose dele Tá muito melhor Eu achei que tá muito melhor A gente tá aqui Pra se ajudar Tanto é que a gente vai Dando um toquinho Ou outro aqui E é que nem o Bruno falou Nem é bom a gente competir Todo mundo junto No mesmo campeonato É bom porque Ele vai no campeonato Se der certo A gente tá lá Junto pra ajudar Tá ligado Então pra chamar Mas eu achei sim Que a densidade Os cortes já melhorou muito E como ele disse Um cara desse tamanho Só com 12 semanas Pra preparar E eu mesmo sou mais Eu mesmo sou mais Entendeu Então você já vê Que ele já tá Ele mesmo em off Ele fica bem perto Da prontidão Do que a maioria Entendeu Então achei que tá muito top Melhorou muito Já que A gente fez um vídeo Do Leandrão te avaliando O próximo Você avaliando Leandro Ajusta Isso é justo É isso Pessoal de casa Gostou Curte Compartilha Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações E mandar um beijo pra mim É isso Tchau 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 Tchau